Tô cansada, cansada Cansada, cansada, cansada de ouvir Dizem que não tenho futuro Porque tenho uma escolha louca Não tenho futuro Dizem que não tenho futuro Porque tenho uma escolha louca Não tenho futuro Dizem que não tenho futuro Porque tenho uma escolha louca Não tenho futuro Dizem que não tenho futuro Porque tenho uma escolha louca Não tenho futuro Mas agradeço a minha família Pela força que me dão de cantar Agradeço minha família Pela força que me dão de cantar E as corda do meu coração Com a ajuda de Deus Tudo ira além Tudo ira além Com a ajuda de Deus Tudo ira além Com a ajuda de Deus Tudo ira além Com a ajuda de Deus Tudo ira além Dizem que não tenho futuro Porque tenho uma escolha louca Não tenho futuro Dizem que não tenho futuro Porque tenho uma escolha louca Não tenho futuro Dizem que não tenho futuro Porque tenho uma escolha louca Não tenho futuro Dizem que não tenho futuro Dizem que não tenho futuro Porque tenho uma escolha louca Não tenho futuro Minha felicidade está aqui Minha alegria está aqui Minha felicidade está aqui Minha alegria está aqui Com a ajuda de Deus Tudo ira além 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 Dizem que não tenho futuro Porque tenho uma escolha louca Não tenho futuro Dizem que não tenho futuro Porque tenho uma escolha louca Dizem que não tem um futuro Porque tem uma escolha louca Não tem um futuro Dizem que não tem um futuro Porque tem uma escolha louca Não tem um futuro Dizem que não tenho futuro Porque tenho uma escolha louca Não tenho futuro Dizem que não tenho futuro Porque tenho uma escolha louca Não tenho futuro Dizem que não tenho futuro Porque tem uma escolha louca, não tem um futuro Dizem que não tem um futuro Porque tem uma escolha louca, não tem um futuro